Mano, eu tô passo a passo na minha caminhada Tentando no meu traço, alcanço a minha jornada Difícil, vou pensando, cada vez que eu improviso eu tô liso Tentando fazer meu verso de rima improvisada Eu vivo assim, livre, traçando meu caminho Eu tô junto com a firma, mano, eu não tô sozinho E cada vez que eu sento pensando em escrever hit Convoco o Duarte Coach, chamo o Mo, aciono o feat Pra gente jogar direto, pensando em explodir devagar Que eu não soube vivo de fazer free Mas mesmo assim na minha vez corre rap sangue Por isso que toda quarta eu tô na batalha do tanque Pra poder ver a geração crescendo e evoluindo Meu flow sempre fluindo, escorrendo pra tua mente Tu sabe, caralho, pensando onde tava esse cara Mandando uma rima que é tão inteligente A consequência do nosso traço, do nosso compasso Parceiro, eu deixo um abraço, cabaço, eu largo o aço sem espaço E mesmo assim eu penso, parceiro, esse é o relento, tá intenso Mas eu marco passo a passo, marca passo Coração marcando cada pulsação Devagar eu vou botando toda a minha criação Quem gosta, estende a mão Eu tô fazendo uma magia, joga rima dentro do meu caldeirão Neguinho sem noção, mas eu faço minha parte Tô melhor que Dumbledore na escola lá de Hogwarts Tô fazendo uma magia, convocando meu futuro Tá ligado que é foda, mas eu vejo um canto escuro Eu só procuro, dizendo neguinho não pode Dizendo neguinho não fode Então joga música no iPod Pro ouvido é fake, sai, fake afirma Tá na casa, tá ligado, é vizinhança e arma vinha toda vez que escuta em braza Quem não gosta já vaza e parte do meu bonde Tá ligado que é foda, quem não tenta não se esconde Se ficar o bicho pegue, se correr o bicho come Tá colando na tua mente mais forte que super bonde Não para, não erra, parceiro, essa é a minha guerra Caralho, mandando free que vai tremer tuas pernas Agora você sabe, minha proposta se encerra Assim como eu já vi um dia, eu vou voltar pra terra Devagar, como se fosse uma ponta, beck queimado Moleque parado, olhando com os olhos, esbugalhado Mesmo assim, o meu pulmão nunca vai ficar cansado Porque eu achei o que eu procuro, o que eu tinha procurado Porra, firma